Fabiola, a atriz Isabelle Drummond foi assaltada, teve o carro levado por criminosos. O que aconteceu, Fabiolinha? Com a Emília, né? A atriz Isabelle Drummond, que fazia a Emília, ela foi assaltada, foi rendida pelos criminosos, no bairro nobre, lá do Rio de Janeiro. Os bandidos levaram o carro dela, da atriz, bolsas de grifes, joias, aparelhos eletrônicos. E agora há pouco, a polícia conseguiu recuperar o carro e todos os pertences roubados, roubados da Isabelle Drummond. Olha lá, olha lá, o material apreendido, ó. Sorte, hein? Ó, pegaram o carro e também o material que estava com ela, trabalho da polícia. É Rio de Janeiro, né, Fabiola? Rio de Janeiro. Ela fazia a Emília lá do sítio, do pica-pau, né? É. Amarelo. Olha lá, ó.